Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante, nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de nosso Deus. Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Viva este momento renovando seu desejo de ser tocado por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Amado irmão, amada irmã, celebramos hoje a festa de Nossa Senhora da Visitação. Para reacender em nossos corações a alegria da fraternidade e da solidariedade. A coragem e a disposição diária de sempre irmos ao encontro do outro. Do outro que está ao nosso lado, do outro que está distante, do outro que precisa. E ao celebrarmos esta festa bonita da visitação de Nossa Senhora, nós encerramos o mês de maio. Que nos deu a possibilidade tão bonita de cultivar e de crescermos nesta devoção a Nossa Senhora. Um grande sustento e fecundidade para o nosso discipulado. Com esta festa nós celebramos hoje o segundo dia da novena de Pentecostes. A vigília da festa bonita que nós estamos para ela passo a passo nos preparando. E em nossos corações ressoa essa palavra bonita, importante de Isabel. Bem-aventurada aquela que acreditou. Preparando-nos para a festa de Pentecostes, nós somos chamados a crescer na força da nossa fé. Uma fé que nos faz, portanto, próximos e íntimos de Deus. Como exemplar nesta experiência para nós é Maria. Por isso, magnífica que ela canta na casa de Isabel. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva e as gerações de agora em diante me chamarão de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou orgulhosos, derrubou poderosos de tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e aos ricos despediu sem nada. Acolheu Israel seu servidor, fiel ao seu amor como havia prometido a nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Amados e amadas de Deus, esta é a alegria da festa da visitação. Por isso Maria permaneceu lá com Isabel antes de voltar para sua casa por três meses. Eu quero lembrar São Beda, o venerável do século oitavo, quando ele diz, para afirmar a alegria do nosso coração nesta festa e fazer de cada um de nós para o outro o que Maria foi para Isabel. Minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus meu Salvador. Com estas palavras Maria reconhece em primeiro lugar os dons que lhe foram especialmente concedidos. Em seguida enumera os benefícios universais com que Deus favorece continuamente o gênero humano. Engrandece o Senhor a alma daquele que consagra todos os sentimentos da sua vida interior ao louvor e ao serviço de Deus. E pela observância dos mandamentos revela pensar sempre no poder da majestade divina. Exulta em Deus seu Salvador, o espírito daquele que se alegra apenas na lembrança do seu Criador, de quem espera a salvação eterna. Embora estas palavras se apliquem a todas as almas santas, adquirem contudo a mais plena ressonância ao serem proferidas pela Santa Mãe de Deus. Ela por singular privilégio amava com perfeito amor espiritual aquele cuja concepção corporal em seu seio era a causa de sua alegria. Com toda razão pôde ela exultar em Jesus seu Salvador com júbilo singular, mais do que todos os outros santos, porque sabia que o autor da salvação eterna havia de nascer de sua carne por um nascimento temporal. E sendo uma só e mesma pessoa, havia de ser ao mesmo tempo seu filho e seu Senhor. A beleza do Magnífico, preparando-nos, pois, para a festa de Pentecostes, vamos cantar sempre o Magnífico, como fazemos todas as tardes. E o coração nosso se fortalecerá, a nossa fé será fecunda, e a nossa força nos sustentará, buscando a alegria que o nosso coração precisa e que dura para sempre. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus, que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles que sabemos precisam de nossas orações, e por aqueles que nos pediram que orássemos por eles. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles, que tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade, nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.